Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá mostrando aqui como tá ficando essa casa feita com adobe E na nossa região a gente conhece como adobão É o tijolo de barro Já fiz os fechamentos de porta e janela Agora vou terminar de levantar Pra me fazer a cobertura Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like Forte abraço a todos e fique com Deus Valeu!